Bem amigos do Pimentas no Reino, hoje temos o prazer de entrevistar o deputado federal Antônio Roberto, consultor comportamental e apresentador de televisão. É isso aí. Deputado Antônio Roberto, muito obrigado pela receptividade do nosso blog. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Alegria é minha, né? Alegria com o pessoal da Pimenta do Reino, né? No Reino. No Reino, beleza. Deixa eu perguntar, como é que está sendo essa experiência, deputado, com o seu programa de televisão, Antônio Roberto e você? Uma experiência fantástica, o programa completou 10 anos esse ano, em que eu acreditei na ideia de que primeiro as pessoas precisam de orientação emocional e segundo que as pessoas compreenderiam as questões emocionais, então o resultado que nós obtivemos nesses 10 anos foi incrível, né? Me dá muita alegria saber que as pessoas estão sendo ajudadas. Na nossa sociedade, na nossa cultura, o que ocorre é o seguinte, você tem aprendizado para andar, aprendizado para ler, aprendizado para escrever, aprendizado para tocar, mas você não tem nenhum aprendizado institucional para ajudar você a se relacionar bem com as outras pessoas e consigo mesmo. Então você não tem nas famílias, não te ensina o que é o ciúme, o medo, a inveja, as questões emocionais que tanta dor traz para as pessoas. Na escola você não tem, o governo não tem nada nesse caminho. Então realmente essa ajuda vem complementar uma lacuna da nossa sociedade, que é a questão emocional. E como é que está sendo para o senhor a vida pública, ser político, deputado federal? Olha, como eu sempre pautei a minha vida pela questão humana, a questão dos direitos humanos, a qualidade de vida, a questão da felicidade, está sendo um espaço, um tempo, uma oportunidade de eu ampliar essa minha ajuda para as pessoas. Eu que trabalhava apenas na televisão, no rádio, nos jornais, ajudando individualmente as pessoas, agora eu posso ajudar. No mesmo campo, mas mais institucionalmente, eu posso ajudar mais institucionalmente. É o caso agora, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. E eu sou o relator desse estatuto. Então isso aí vai ter uma repercussão imensa para a população negra, para os afrodescendentes do Brasil, quer dizer, de inserir-nos mais no trabalho, na saúde, no lazer, na cultura, etc. Quer dizer, então são esses tipos de trabalho que eu tenho feito na vida pública, tentando alargar a qualidade de vida da população. Sobre esse estatuto que o senhor disse, na sua visão, o que mais é oportuno no Brasil? São cotas raciais ou cotas sociais? Na verdade, eu optei pela cota sócio-racial, que é o projeto de lei dando cotas na universidade para as pessoas que vieram da escola pública. 50% das vagas da escola pública superior são destinadas àqueles que vieram da escola pública, ou seja, aos pobres. E dentro dessas cotas sociais, vindo da escola pública, você tem um recorte racial de acordo com a população de cada estado. Então, na verdade, nós temos que juntar as duas vezes. Deputado, aproveitando que o senhor consultou como departamental, está lá dentro, lá no Congresso Nacional. O que o senhor pensa sobre a atual crise do Senado? Olha, quer dizer, o que eu penso é o que a população pensa, que é um absurdo você ter uma instituição tão importante numa democracia como o Senado, como a Câmara Federal. Uma instituição tão importante para a liberdade e a representação ser constituída da forma que ela é constituída. Na verdade, ainda se volta muito mal no Brasil, não se leva em conta a questão ética, não se leva em conta o passar da pessoa. E aí, realmente, você corre o risco de ter a instituição importantíssima e forte enfraquecida pelos seus membros. O senhor é a favor da permanência do presidente do Senado, José Sarney, no cargo, sem investigação, sem nada? Não depende muito de mim, claro, mas obviamente que o melhor caminho teria sido e ainda teria sido o afastamento dele, para que possa realmente, isentamente, ser investigado e eventualmente punido ou não. Quer dizer, então na medida que você tem um cargo que te protege, que te dá poder, fica muito difícil você julgar uma pessoa dentro daquele cargo. O normal é que a qualquer suspeita deveria ser afastada do âmbito do poder, para que não manipule, etc. E aí ser julgado de uma maneira mais justa, mais tranquila, com mais isenção. Então, eu acho que o isenção, nem qualquer outra pessoa, independente de quem é a pessoa, deveria se afastar de cargos que protegem a investigação. O senhor sendo o Partido Verde, como que vê o ingresso da senadora Marina Silva? Olha, a Marina Silva, ela, de coração, ela já era verde, né? De coração, ela já era do Partido Verde, ela estava no Partido Errado. Quer dizer, então ela tem também uma conotação social, ela tem uma identificação com o PT, que prestou grandes serviços ao Brasil, mas que afastou-se pouco a pouco da linha que ele pregava antes. E ela, como sendo a deusa da floresta, né, a pessoa que mais lutou até hoje pela questão ambiental, ela agora, realmente, ela veio para o Partido, uma alegria muito grande para nós, vai ajudar o Partido a crescer, vai dar uma nova cara ao Partido, que estava precisando realmente expandir isso. Então, a vida da Marina Silva, além da questão pessoal dela, é também muito simbólica. São os verdes se juntando para salvar o planeta. Além do caráter que a Marina Silva é uma lutadora da questão ecológica, ela há muito vem demonstrando insatisfeita com a linha que o PT está seguindo. O senhor acha que esse recente apoio do PT pelo senador José Sarney foi a gota d'água, assim, para que ela resolvesse tomar essa decisão ou não? Não, eu acredito que não. Simbolicamente, ela veio para o Partido exatamente no dia em que o PT resolveu proteger José Sarney. Mas isso não foi, essa não foi a gota d'água, não. Ela é uma pessoa muito pensativa, muito reflexiva, inclusive religiosa, etc. Quer dizer, já há mais tempo ela vem maturando de que maneira que ela poderia continuar contribuindo cada vez mais para o país, não só nas questões ambientais, mas nas questões gerais todas. E ela então chegou num ponto em que ela percebeu que através do Partido Verde seria o mais possível hoje, ela teria muito mais espaço no Brasil do que ficando dentro do PT. E ela é muito clara, ela mesmo diz o seguinte, ela não tem nenhuma fantasia de que os partidos todos não tenham problemas, todos os partidos têm problemas. Só que o PV hoje dá para ela o espaço necessário para ela continuar lutando, né, pelo meio ambiente, pela questão econômica, pela questão social, pela questão internacional. E esse espaço tem uma cadeia menor para ela dentro do bairro, dos trabalhadores. Mudando um pouco aqui da água para o vinho, ou então do vinho para o vinagre, como queiram. O melhor é a água para o vinho. O senhor assiste televisão aberta? Assisto. O que o senhor mais gosta de assistir? É, é o noticiário. São os noticiários, né, os jornais da noite, os jornais do meio-dia, etc. É mais da informação. E o que que te faz, assim, trocar de canal, de ficar insatisfeito? É quando eu começo a sentir alguma baixaria, alguma questão, não moral, né, eu não sou muito moralista, não sou nada moralista, mas assim, quando eu vejo o canal manipulando, manipulando a pobreza, Pessoas aleijadas, com problemas de deficiência Quando começa a manipular emocionalmente a população Num caminho neurótico, não num caminho da sanidade Deputado, você tem acompanhado essa polêmica entre Globo, Igreja Universal, Rede Record? Tenho, eu tenho acompanhado E vejo essa questão de duas formas Você primeiro tem uma questão do mérito mesmo Que realmente você usar da religião Para, vamos dizer, chantagear de alguma forma Ou estourir a população, etc Quer dizer, não é legal Quer dizer, o dinheiro do fiel tem que ser realmente para as causas sociais da Igreja Esse é um lado da questão Esse aí tem que ser examinado pelo Ministério Público Não compete a mim ficar fazendo julgamento com ninguém Mesmo porque Jesus Cristo, um dos pontos centrais do Evangelho É quando ele diz não julgueis Ele não fala do julgueis erradão, não julgar Não é da minha função julgar ninguém Muito menos uma igreja O segundo lado da questão é a luta econômica Quer dizer, a luta de dois gigantes Do ponto de vista econômico A Record compete com a Globo Então essa luta aí, muito menos do que ética Ela é uma luta realmente de negócio de business E de briga entre duas potências econômicas O senhor acredita que a televisão manipula as pessoas? Extremamente A ponto de eu achar que na nossa mídia, no Brasil principalmente Eu acredito que você não tem opinião pública Você tem uma opinião publicada É muito mais Se eu quero saber o que você pensa sobre determinado assunto É só eu escutar o que a mídia pensa a respeito do assunto Porque eu tenho certeza que você vai pensar igual O senhor acha então que a imprensa é o quarto poder? É o quarto poder, em primeiro lugar A ideia é quarto só pela descrição Mas é o primeiro poder